Estou com um dos melhores comerciais aqui na Madalena, este é sucesso, lá tem preço e qualidade papai, pode procurar o nosso comércio do nosso amigo lá, que lá é show, os preços lá cabem no seu bolso, fala um pouquinho lá, fala o endereço lá direitinho Lá, visitar o Mercadinho PJJ na rua Ana Luísa Braga, número 3155, em frente a creche das Madalenas Pronto, é só comprar roupa aqui no nosso amigo Hugo, é show papai Preço e qualidade, o confecção É o que, é o melhor o que? Preço e qualidade, tem respaldo, tem que ficar forte É, há mais de 40 anos, Hugo, confecções, este é o cara papai, não tem pra ninguém não Hugo, confecções, o melhor da Itapoca, é sucesso, é líder de venda, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Hugo, confecções, é show papai, estamos juntos misturados aqui Há mais de 40 anos no comércio, este é o cara, vem se aproximando devagarinho O rei, o homem que comanda aqui a Itapipoca em roupa, Hugo, confecções, este é sucesso de Itapipoca, não tem pra ninguém, papai E agora voltando, batendo a bolinha nos veteranos, aí é que joga a bola mesmo É craque pai, é Hugo, é sucesso E agora pra janeiro, fevereiro, mais estoque né É, calça colegial, se já é seu filho, pega aqui que a gente, qualquer colégio dá certo O homem é sucesso, não tem pra ninguém não, não tem pra ninguém, só tem ele aqui, o confecções, o melhor da Itapoca, é show papai, estamos juntos misturados Obrigado